Bom dia, hein, mores! E aí, tudo joia com vocês? Eu sou o Pinelo Pidim, uma drag queen muito babadeira e estou aqui mais uma vez desmontado. Vocês não devem mais estar me aguentando ver assim, né, gente? Mas calma aí que é por mais um bom motivo, tá, joia? Gente, devido à grande repercussão e ao grande sucesso do vídeo em que eu comento as 10 drag queens mais padrãozinho do RuPaul's Drag Race e devido também a pedidos de vocês, resolvi fazer aqui hoje o meu top 10 das drags que eu acho mais gatinhos, das drags que eu pegaria out of drag, né, basicamente dos meus crushes do RuPaul's Drag Race. Aqueles boys ou drags que eu sim faria um cai-cai. Se você não sabe o que é cai-cai, cai-cai na gíria drag americana é quando duas drags se pegam. Então, se você quer descobrir quem são os meus crushes no RuPaul's Drag Race, continua assistindo, mas antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha bem bacana pra começar o vídeo bem. E também se torne um little jean se inscrevendo, clicando aqui no botão vermelho. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos em primeira mão, tá, joia? Bom, mores, e ainda sobre o vídeo que eu fiz o top 10 dos padrãozinhos do RuPaul's Drag Race, teve uma repercussão, assim, muito grande, muito polêmica, né? Teve gente falando que eu era racista, amada, e teve gente falando que eu tinha preconceito contra padrãozinhos. Descansa, militância! Eu já tinha explicado o intuito daquele vídeo no começo dele, mas eu sei que muita gente não assiste, né? Muita gente pula e acaba julgando o vídeo aí apenas pelo resto do conteúdo. Mas eu quero aproveitar pra reforçar que, além do entretenimento, aquele vídeo também é uma crítica, né? A esse gosto aí de alguns fãs, aliás, de alguns não, de muitos fãs do RuPaul's Drag Race sobre as queens desmontadas, né? Que em tudo quanto é fórum, em tudo quanto é grupo de Facebook e listas das queens mais bonitas, sempre prezam por colocar apenas drag queens ditas como padrão, né? Brancas, de olhos claros, dentes alinhados, magras, altas, fortes. E é por isso também que eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, pra vocês verem que meu gosto, assim, é um tanto quanto eclético, tá joia, amores? E o seu aí também pode ser, meu amor. Encontre beleza em outros rostos, em outros corpos, tá joia? Então vamos começar? Então eu resolvi fazer por ordem alfabética, começando então, amores, por uma queen da Season 9. Ela que é de Nova York e que, na minha opinião, é um sapão out of drag. Gente, eu tô meio rouco. Desculpa, tá? Então começando, amores, com Alexis Michelle, que é essa drag incrível, né? Considerada aí uma big girl babadeiríssima. E o nome dele desmontado é um pouco parecido, gente. Ele se chama Alex Michaels. E agora vem comigo apreciar a beleza desse homão da porra, gente. Olha esse boy. Muito gatinho, né, gente? Quase um ursinho, assim, dá vontade de apertar ele, abraçar. Ai! Olha que fofura esse cachinho caindo aqui, gente. O Alex é descendente de judeus, né, gente? Como eu falei, ele é de Nova York e se formou como ator e cantor pela Universidade de Michigan. Ou seja, é um bom partido, né, gente? É aquele boy, assim, que você vai fazer vários rolês bem bacanas de arte, né? Ir numa exposição, assistir a um concerto. E sem contar que quando ele se monta, vira esse mulherão também maravilhoso. Eu amo o tipo de maquiagem que ele faz. Inclusive, queria muito poder ver ele numa All Stars. Então, quem sabe aí em breve, né? Então sim, amores, pegaria muito o Alex, sim. E é por isso que ela tá aqui nesse meu top 10 de crushes do RuPaul's Drag Race. Dando continuidade aí no alfabeto, gente, ainda na letra A. Temos agora uma queen, que é da season 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, across the board. Ela que causou muita polêmica na finale da temporada dela, por conta de umas pobres borboletas. Sim, gente, Aja Ohara também está aqui nesse meu top 10. Porque eu acho ele muito gato desmontado, gente. Olha isso. A Aja, na verdade, se chama Antoine. E é esse boizão da porra também, né, gente? Não sei, mas ele tem cara de homem cheiroso, sabe? Sabe aquele boi que passa aquele perfume caríssimo, que por onde passa, assim, na boate, chama a atenção que a galera fala? Nossa, que perfume é esse? Vocês não acham, gente? Ai, queria eu dar uma cheirada nesse cangote. Não vou negar, queria sim. E eu também gosto desse olhar dele misterioso. Essa boca, né, gente? Ai, que vontade. E assim, eu sei que cada um faz o que quiser com o seu corpo, tá, gente? Mas a única coisa que eu acho um pouquinho artificial nele são essas lentes de contato no sorriso, gente. Eu acho, assim, tudo bem. A gente quer ter um sorrisão brancão, bacana, né? Mas às vezes o dele, quando ele sorri, me lembra um pouco essa coisa do Mentex. Vocês lembram do Mentex? Quem for das antigas aí vai se lembrar. Mas é sim um sorriso lindo, né? E aí, outra coisa que aí já me marcou, gente, foi aquele challenge que eles tinham que se montar meio que de boy, assim, mais rústico, de negócio de um perfume. Olha só, era de um perfume ainda, hein? Será que é por isso que eu tenho essa impressão dele? Não sei. Acho que não, porque das outras também que estavam nesse challenge, eu não penso isso. Mas, gente, olha esse boyzão do campo que ele virou pra fazer pagando do perfume dele, trade. Just don't get it in your mouth. Meu Deus. Na verdade, eu tô querendo get it, né? In my mouth. Abafa. Ai, deu até um calor, né, meninas? E a Asia, gente, é o polimento em pessoa, né? Tudo bem, tirando os clothes errados lá da borboleta e tudo mais, que ela já se desculpou. Inclusive, ela é muito impecável, gente. Olha isso. Eu amo muito também a drag dela e também quero muito ver ela no All Stars. Inclusive, até falei isso num vídeo, não falei? Sim, então clica aqui pra você ver se você ainda não assistiu. E depois do A, vem o B, né, amores? Agora temos aqui uma winner. Não tinha como não citar aqui nessa lista. Bianca Del Rio, né, gente? Que é o Roy Hayluck. E a Bianca, gente, desde a primeira vez que eu vi ela out of drag lá na season 6, o coração já deu aquela acelerada, né? Não sei porquê, mas ele também me passa essa vibe de boy cheiroso. De boy com um bom hálito, sabe? Aquele hálito, assim, que chupou 10 hauls. E eu gosto também que às vezes ele faz esse estilinho meio nerd, assim, né? Com esses oclinhos, esse cabelinho, assim, bem na régua. E eu também amo esse humor irônico que ele tem, gente. Que poucas pessoas catam, né? Então, assim, além de tudo, seria aquele boy que você ia dar muitas cisadas com ele o dia todo. E sem contar que é um boy muito criativo e muito talentoso, né, amores? Aparentemente, a Bianca está solteira, tanto que até que vazou aí, né, nas internets. Esse print aqui tá jóia. Entendedores entenderão, se você não entendeu. Comenta aqui, quem sabe você descobre. Abafa, né, amores? Quem nunca? E Biancão não só é o winner, né, amores? Como também é uma das queens mais bem-sucedidas que já passou pela história do programa. Ela tem filmes já lançados, né? Inclusive, tá no Netflix, a Rick and Bianca 1 e 2. Viaja o mundo inteiro com os shows dela de stand-up comedy. Então, assim, dá vontade, né, arroba? Pulando agora pra letra J, amor, e pro McQueen, que muita gente comentou lá no Top 10 padrãozinho. Porque, realmente, ela é padrãozinho, tá, gente? Não vou negar que eu tenho uma quedinha, aliás, uma quedinha não, uma quedona, pela Jade da primeira temporada, gente. Olha esse boy. A Jade, que na verdade se chama David, é aquele boyzão latino, né? Gostoso. Padrão zudo, sim, não vamos negar. Apesar de ser latino. E isso não é um defeito, tá? Suas militudas. Só significa que ele não é tão padrão assim, comparado com as branca loira, né, gente? Ah! Então, ó, Jade, amores. Não preciso falar muito, né? Essas fotos aqui também já falam por si só. Um corpo malhado é um corpo malhado, né, gente? De vez em quando é bom, realmente, lavar uma roupa ali no tanquinho. E essa levantada de sobrancelha é pra acabar com a gente, né, amores? E a Jade também é uma outra Queen que eu acho talentuosíssima. Eu também gostaria muito mais de ver mais dela, né, amores? Pena que a Season 1 é tão esquecida, né, Ru Paula? Vamos botar mais Queen da Season 1 aí nesses All Stars da vida? Nunca te pedi nada. Passando agora, amores, pra uma Queen que é meio freaky, meio dark, meio gótica, que eu também amo. Inclusive, encontrei com ela na DragCon. Se você não viu o meu vlog da DragCon também, clica aqui pra assistir que tá babadeiríssimo. Ela mesma, amores, Leila McQueen. E a Leila, assim como a Pearl lá do vídeo dos top 10 padrãozinho, também teve uma nude vazada, né, gente? Mas não é por isso que ela está aqui, tá? Eu juro, amores, eu juro. Mas digamos que deu uma animação... Mas a Leila, gente, cujo nome de boy é Tyler, tem esse estilinho, né, uma coisa meio alternativa, né, cheio das tattoos também. Às vezes usa umas makes, assim, só nos olhos que eu acho bem legal. Também vira e mexe, pinta o cabelo de umas cores loucas, tipo roxo, verde, enfim. É aquele boyzinho que vai te levar naqueles rolês mais alternativos, né, pra você tomar um bom drink, assim, curtir, um bom som gótico, né, que eu inclusive adoro. Ele também usa esse piercing aqui no nariz, que eu acho um charme. E assim, gente, eu acho que ele evoluiu muito desde a temporada dele, ou dela, né, da Leila. Eu admiro muito ele como make-up artist. Amo, assim, a estética que ele traz, tanto pra drag dele, pra quanto o out of drag, porque ele é um boy muito estiloso. E que também manja de cultura pop e de arte, né, gente? Inclusive, eu amei essas tatuas dele, do Kit Haring, que é um artista que eu amo de street art. Então, a Leila, amores, é aquele boy conceito, né, aquele boy que vai dar gosto, assim, você pegar, você ter um lance, você ter um romance, sei lá, casar, por que não, né? Na real, não sei se no momento ele está compromissado, mas se não estiver, ó, manda um what's. E continuando na letra L, amores, outra queen também, que foi muito falado lá no top 10 padrãozinho, que eu não citei. Mas, que é um crush meu, é esse boy também, latino, maravilhoso e babadeiro, Linesha Sparks, que é porto-riquenho. Na verdade, o nome dele é Andy Trinidad. E, gente, só essa foto aqui, só esse olhar dele, gente, já, ó, já diz muita coisa e minha resposta é sim, vamos. É aquele boy da cor do pecado, né, amores? Esse também tem cara de ser bem cheiroso. Ai, estou imaginando até demais aqui, gente. Um pouco biscoiteiro, sim, mas quem nunca, né? Aquela que já fica com ciúme, né, gente? A louca, bem Alice, bem... Já começa a imaginar tudo na cabeça aqui? Para, parou, parou, parou. E ele me parece aqueles boys bem fervidos, assim, né, que eu já pudei para a boate, assim, curtir muito, ir para a praia, né, fazer aqueles stories. Aquele vlog bem bacana, a louca. Então, amores, Linetia é muito sim, né? Sim, 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 sim. E ai, para de mostrar a língua sim, seu louco. Ai, que delícia. E agora vamos para uma Queen, que foi Miss Simpatia na temporada dela, ou melhor, Miss Congeniality. Da season mais recente, amores, temos agora Nina West. Porque eu não vou negar, eu me amarro em um urso e em outra joia. E a Nina é aquele boy, gente, que é militante, né? Aquele boy que se envolve nas questões sociais. Que além de ser um gatinho, é também um boy muito cabeça. Aquele boy que dá orgulho você pegar, sabe? Sem contar que ele é um poço de simpatia, né, gente? Eu também pude encontrar com ele lá em Los Angeles. Inclusive, fui para uma balada só para assistir o show dele lá na Precinct. E ele é aquele boy que deve ser muito fofo, assim, né, gente? Ficar abraçado, ficar agarradinho, assim. Dormir de conchinha. E é um boy que, além de tudo, é muito inteligente. Tem muito conteúdo, né? Você bater altos papos aí, militar à vontade. Também aprender muito com ele. Por que não, né, amores? Então, Nina West, ou melhor, Andrew. Você é muito meu crush. E a minha próxima crush, ou próximo crush, né, amores, dessa lista. É também uma queen que foi muito citada lá naquele outro vídeo. Que eu só não coloquei porque, para mim, oriental não é padrãozinho. Pelo menos não aqui no ocidente, né? Infelizmente. Mas sim, amores, plastic tiara é muito crush. É aquele boy que parece um idol coreano, né? Esses idols do K-pop. Ele com essa pele que parece de porcelana. Que, com certeza, deve fazer lá aquela rotina coreana para ter essa pele, né? Impecável, sem nenhuma espinha, nenhuma marquinha, nada. E que até de boy também é camaleônico, né, gente? Ele vai desde esse look aí, como eu falei, meio idol. Passando o lip tint aqui, uma lente de contato. Como também uma linha mais rústico, né? Mais uma coisa boy, adolescente, jovenzão, mais bronzeado. Olha aí. Nossa, que gato! E o nome dele de boy, gente, é Duke Tran Nguyen. Nguyen. Não sei se é assim que fala, tá joia. E ela também, né, gente? Ele, no caso, também adora uma boa biscoitada, mas também não tem como, né, gente? Olha isso. Dá muita vontade, sim. Mas a Plastique já namora, então vamos tirar o cavalinho da chuva. E vamos deixar só no pensamento mesmo, só na vontade, tá joia? A penúltima aqui dessa lista é uma das queens mais queridas. Uma das queens que mais tem fãs da história do Drag Race. Ela que é um fenômeno. Inclusive, lançou recentemente também a sua linha de maquiagem. Trixie Mattel também é meu crush, amor. E também aposto que o de vocês também, né? Principalmente o de vocês, meninas. Que eu sei bem que vocês são loucas por ela. Ou melhor, por ele, né, amores? O Brian Michael Furkas. E o Brian, amores, faz essa linha de boizinho mais tímido, né? Mas também que é muito bem humorado. Obviamente com aquele humor peculiar que só ele e Kátia tem, né? Ah, é mais uma coisa fantástica. Ele é o melhor amigo da Kátia, né, gente? Então aí, mais um motivo pra pegar esse boy magia. Ele também canta, toca violão. Faz a linha country boy, né? Olha só que gatinho, gente. Essa pele também. Ai, e o Brian, amores? Tem uma coisa em comum comigo. Desculpa aí vocês, mas o Brian também coleciona Barbies. Então, antes de tudo, a gente poderia até compartilhar a nossa coleção, né? Passar noites, madrugadas, falando sobre a Barbie. Ai, e aí ele tocava uma pra mim... Uma música, tá, gente? E a Trixie é ícone, né, gente? Uma das queens realmente mais icônicas. E eu acho também que ele tem uma das transformações mais, assim, absurdas. Ele muda muito quando ele tá montado. E eu também sou muito fã da Trixie, gente. Então, assim... Trixie... Vem que tem. E agora, por último, amores. Ela também, que é uma campeã. Inclusive, é a campeã mais recente do RuPaul's Drag Race. Evie Oddly. Sim, você também é muito meu crush. A Evie, cujo nome de boy é Jovan Bridges. É essa queen bem edgy, né? Bem diferentona. Bem crafty. Muito artística. Muito conceitual. E eu preciso dizer que eu torci muito pra ela nessa última temporada. Inclusive, naquele vídeo que eu analiso as queens da 11ª temporada. Ela era uma das minhas favoritas. E olha só no que deu, né, amores? Ganhou a coroa. Ganhou aí a temporada dela. E ela não só é uma queen maravilhosa, como também é um boyzão que, ó... Ô, se dá vontade, né, gente? Gente, esse bocão mega carnúdugo dá vontade, né, gente? De beijar e não parar mais. E a Evie tem essa coisa meio gender fluid, né, gente? Que eu também acho, assim, deliciosamente incrível. E ele deve ser aquele boy, gente. Que você começa pegando ele, assim, bem no começo da noite. Vai pro bar. Toma todas. Daí do bar você vai pra balada. Continua pegando ele na balada. Dança pencas a noite toda. Depois vai pro after. Continua pegando ele, sabe? Aquela noite, assim, bem bacana pra você aproveitar realmente ao máximo. Mas também acho que esse boyzão da porra também deve render altas conversas, assim... Sobre, sei lá, extraterrestres, sabe? Sobre o patriarcado. Porque ele também parece ser super inteligente. Além desse boyzão maravilhoso, né? Então, Evie, pode chegar chegando e vem, 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 vem com tudo. Tá jóia? Bom, mores! Tô aqui limpando que eu até babei depois de tanto boy crush, tanto boy maravilhoso aqui, né? Esse foi meu top 10 de queens que são, sim, meu crush do RuPaul's Drag Race. Agora eu quero saber quem são os crushes de vocês aí no programa. Conta aqui pra mim nos comentários. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu gravei esse vídeo com todo o meu amor e carinho, especialmente pra vocês, Little Jeans. E, aliás, quero agradecer porque eu tô quase, mas quase nos 100 mil inscritos. Agora falta bem pouco. Eu tô muito feliz com essa realização. E isso não seria possível sem vocês. Então, muito obrigado pelas views, pelas curtidas, pelos comentários, pelo engajamento que vocês estão me trazendo. E vocês sabem que tem vídeo aqui toda semana, preferencialmente aí na quinta-feira, por volta do meio-dia. Então, um beijinho, um bom jean e até o próximo vídeo!